Bom dia pessoal, hoje é domingo, dia 18 de dezembro de 2022 Retornei aqui na barragem do Zabumão, vou fazer uma visitinha aqui, não é comum Hoje eu trouxe a família, olha Vem eu, amigo Bill, minha esposa, meu filho, minha filha Vamos ali ver como é que tá o sangrador hoje Hoje tá descendo mais forte, mais bonito Olha lá o pessoal lá na comporta lá, fazendo suas fotos, seus registros Grande número de visitantes aqui hoje, valeu Chegando lá no sangrador, eu volto aí com o vídeo pra vocês Aí pessoal, acabamos de chegar aqui no sangrador da barragem, no vertedouro, né Mostrar pra vocês como está forte a água hoje, olha só a diferença Pro primeiro dia que ela sangrou, olha só E ainda ela fica mais forte, olha De acordo, chove aí, entra mais água, ela só aumenta aí O volume d'água aqui no sangrador, olha Mas tá bonito, olha Deve estar aí com uns 20 centímetros de lâmina d'água aí, olha Olha Tá, tá lá no balneário do Rio Panamirinho Pra fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que está lá, viu Balneário que sofre bastante quando a barragem sangra Aumenta muito o seu nível Acaba expulsando, né, o pessoal de lá O pessoal das barraquinhas lá tem que sair Com certa rapidez pra não tomar prejuízo Olha aí Tá bonito demais, pessoal Muita gente frequentando aqui agora Olha Não tô vendo aqui ainda os peixes descendo aí Vem ali um grande número de pessoas, olha, visitando a barragem sangra Então é isso aí, pessoal Só pra mostrar pra vocês como é que tá o sangrador aqui hoje Valeu Encerro o vídeo por aqui Vai compartilhando nossos vídeos aí pra ajudar o nosso canal aí Valeu Abraços Tchau Tchau